Olá, segundo ano tudo bem? Vamos a nossa revisão de geografia do terceiro bimestre. Esse bimestre foi bem tranquilo, né pessoal? Nós falamos sobre os serviços públicos no bairro, né? Então, antes de entrar na atividade, nós fizemos essas atividades aqui, né? Sobre lixo, iluminação, água, hospital, escola, praça. Isso são exemplos de serviços públicos. E nessa página eu já explico um pouquinho mais, né? Os serviços como fornecimento de água tratada, coleta de esgoto e lixo, iluminação pública, transporte coletivo, segurança, saúde, educação, cultura e lazer. São exemplos de serviços públicos, né? Que contribuem para a qualidade de vida dos moradores e trabalhadores de um bairro. Então, as pessoas, elas precisam desses produtos, posso assim dizer, né? Nós precisamos de água? Precisamos. Precisamos dar fim ao nosso lixo, ao esgoto? Sim. Nós precisamos ter iluminação na nossa casa e nas ruas? Precisamos. Precisamos usar transporte, né? Para poder de um lugar para o outro? Se a gente não tiver carro, como é que a gente faz? Vai de bicicleta? Vai de ônibus? De moto? De trem? O transporte coletivo é aquele transporte que leva várias pessoas ao mesmo tempo, né? Nós precisamos de segurança, de policiamento? Nós precisamos de local para cuidar da nossa saúde quando estamos doentes? Nós precisamos de locais para aprender, né? Educação? Nós precisamos de locais para cultura e lazer? Aqueles locais para a gente poder se divertir? Precisamos. Então, isso são serviços, né? E eles são públicos porque são para todas as pessoas que moram naquele local, né? Então, os serviços públicos são oferecidos pelos governantes ou por empresas contratadas por eles e pagos pelo povo por meio de impostos e taxas. Lembrando que governantes aqui são prefeitos, governadores, presidente, pessoas eleitas pelos moradores, pelo povo, né? Então, aqui está falando pessoas eleitas pela população por meio do voto nas eleições. Então, os governantes precisam cuidar da cidade, do estado, do país para que ele funcione igualmente para todas as pessoas que moram ali naquela região. A água potável é aquela que pode ser consumida tanto por seres humanos quanto por animais sem riscos à saúde. Nós falamos, né, um pouquinho que a água tem que ser incolor, insípida e inodora. Incolor é sem cor, insípida é sem sabor, né? Inodora é sem cheiro. Essa é a água que nós bebemos, né? Água tratada. Água potável tratada e encanada. Para chegar a água na sua casa, ela passa por um processo. Primeiro, ela sai dos rios, que a água que bebemos é a água que sai do rio, água doce, né? Nós não bebemos água que vem do mar, ok, pessoal? Então, primeiro ela é captada, ela é retirada do rio e encaminhada a uma estação de tratamento de água. Então, o ETA. Lá no ETA, nessa estação de tratamento, ela é usada, ela é passada por vários filtros e processos químicos que eliminam essas impurezas, né? Tornando a água mais limpa para o consumo. Porque se não fizer isso, a gente pode ficar doente, adquirir doenças, né? Depois, ela vai para um reservatório. Ela fica ali esperando. Quando tiver necessidade, ela será levada para as casas, né? Quando a água de uma casa acaba, essa água do reservatório já vai estar encaminhando até aquele local, né? Onde as casas têm encanamento. Então, por meio de canos e encanamento, a água tratada segue para os reservatórios localizados nos bairros onde ela é armazenada. De lá, vai para as residências, comércio e indústrias. As fábricas também precisam dessa água, certo? Quando essa água chega na nossa casa, ela chega limpa. Nós usamos essa água no banheiro, na cozinha e quem tem quintal nas torneiras do quintal. Aí, a água fica suja. E essa água suja, que é chamada de esgoto? Ela sai da nossa casa por canos também e vai para uma estação de tratamento de esgoto, o ET, né? Depois do uso da água nas atividades domésticas, comerciais e industriais, o esgoto começa a ser formado. Os resíduos são transportados para uma rede de coleta de esgoto. Na estação de tratamento de água, passa por vários processos de remoção de poluentes. Em boas condições, a água é devolvida ao rio. Isso acontece no Brasil e em alguma cidade? Sim. Na grande maioria, pelo menos eu que deveria, né? E aqui no Japão, também acontece sim? Também. Aqui também acontece essa forma, né? De cuidar da água antes de chegar na nossa casa e depois, quando ela está suja. Ela não é jogada no rio suja. Ela é também feito um tratamento para retirar boa parte desses resíduos, né? Grande parte do esgoto que sai das cidades, que volta para os rios, são os esgoto das indústrias. Que é muito maior do que das residências. Só que o esgoto da residência não são tão poluentes quanto o esgoto de indústrias, né? Porque nós usamos a água na nossa casa para tomar banho, para escovar os dentes, no banheiro, para lavar louça. Agora, das fábricas, tem produtos químicos. Então, esse produto, ele é muito prejudicial à saúde do ser humano, dos animais, das plantas que vivem na água. Então, precisa ter esse cuidado. Aqui nós fizemos essas atividades, explicando um pouquinho mais sobre esse processo aí de água usada no processo de limpeza, né? Aí, a menina está falando assim, para produzir um quilo de banana, são gastos 790 litros de água. Como assim? Nas plantações, para irrigamento, né? Para depois, quando é feita a coleta do produto, ter que lavar esse produto, porque ele pode estar sujo. Até chegar nas lojas, né? No mercado. Então, esse processo gasta-se água. Então, muitos produtos, eles gastam muita água, né? A carne de boi, um quilo de carne de boi, o quilo de arroz, o tomate, a camiseta, o carro, né? Então, todo esse processo de produção de produtos, de alimentos, também gasta-se água e muita água. Essa água nós chamamos de água virtual. Nós até falamos um pouquinho isso com a turma do terceiro ano, né? E vocês ouviram lá comigo, junto com eles. Então, essa água que é usada na indústria, é chamada de água industrial também, ok? Água virtual, perdão. Então, nós temos aqui a água que usamos na alimentação, a água no consumo de outros produtos, né? Então, mas precisa ter um certo controle, uma certa consciência ecológica, de não haver desperdício, porque a água é um produto renovável. Porém, se a gente não cuidar, ela vai acabar, certo? Nós falamos isso em outras ocasiões na nossa aula. Continuando aí na postila, tem outras atividades que falam sobre como economizar água, né? Não deixar a torneira aberta sem necessidade, não ficar dando descargas prolongadas, não tomar banhos prolongados. Tudo isso ajuda na economia de água, né? E acontece também da água ficar poluída, por causa daquelas indústrias que eu comentei com você. E quando a água não é tratada, quando ela é jogada novamente no rio, sem tratamento do esgoto, né? Você estudou que a água que sai da torneira deve ir para o ralo, o qual está ligado por canos, formando a rede de coletora de esgoto. No entanto, não é isso que acontece em muitos lugares. Em algumas cidades do Brasil onde não há abastecimento de água tratada e coleta de esgoto, a água utilizada é lançada diretamente em rios e mares, levando sujeira, matéria orgânica e outras substâncias que fazem mão à saúde dos seres vivos. A matéria orgânica é uma substância geralmente composta de restos de animais e vegetais e de resíduos lançados no ambiente. Uma das coisas que eu falei em sala de aula, aqui tem um exemplo, né? De água de esgoto jogado sem tratamento no rio, né? O esgoto doméstico e o esgoto industrial. Uma das coisas que nós devemos tomar muito cuidado na nossa casa é jogar fora o óleo de cozinha depois que se usa. Muitas pessoas jogam o óleo de cozinha diretamente no ralo. Esse óleo, ele não consegue se separar da água, né? Então, quando ele é jogado diretamente no rio, ele mata animais e plantas. Porque ele preguina, né? No corpo do animal, nas plantas e faz com que perde o oxigênio da água. Mais ou menos o que acontece com o petróleo quando cai no mar. Então, ele mata os animais por isso, né? Porque ele elimina o oxigênio que tá na água. Esses animais também bebem esse produto e acabam morrendo, né? Então, quando a mamãe usar o óleo na cozinha, ajuda ela falando pra ela não jogar o óleo diretamente no cano, né? Aqui no Japão vende um produtinho, um pozinho. É tipo uma gelatina, né? Que transforma esta gordura numa gelatina bem grossinha, né? E tem o local certo pra jogar esse óleo depois. E também tem a forma de congelar o óleo. Apesar que quando ele descongela, ele volta na forma líquida, né? Mas, ou seja, colocar no saquinho plástico, colocar esse produto ou congelar antes de jogar fora e separar ele do lixo, né? Que se queima, ajuda bastante, né? A natureza e ao meio ambiente. Então, a falta de rede de esgotos é um grave problema de saúde pública. Pois a água contaminada pode provocar doenças como cólera, hepatite, leptospirose e entre outras doenças. Ok, pessoal? Então, tome bastante cuidado na hora de brincar com poças d'água também, tá? Águas acumuladas de chuva, de... Quando chove muito, né? E tem acúmulo de água, precisa tomar muito cuidado, tá certo? Com essa água que pode estar poluída. Aqui um exemplo de esgoto a céu aberto no local que não tem a coleta de esgoto, né? Que não tem os canos que levam para a estação de tratamento de esgoto. E o esgoto fica aí, ó, na rua, né? Então, isso traz baratas, ratos, mosquitos, né? E com esses animais muitas doenças. A coleta de lixo também é um serviço público? Sim, né? Aqui no Japão, principalmente, todo lixo aqui é separado. Você deve separar o lixo. E se você não separa o lixo aqui, você é multado. Algumas regiões no Brasil estão começando a ter esse sistema de coleta, de separação do lixo também. Do lixo que pode ser queimado, né? Da lata, do plástico, de materiais como lata, vidro, madeira. Tudo isso tem que ser separado. Não pode ser misturado, né? Não se mistura esses lixos. O serviço público de coleta de lixo contribui para a limpeza das ruas, prevenindo o aparecimento de doenças. No entanto, os moradores, os trabalhadores e os visitantes de um bairro também têm o dever de colaborar com a limpeza e a manutenção do lugar. Mas para onde que o lixo é levado depois da coleta? Ele é levado para estações também de tratamento de lixo. Lá no Brasil é chamado de lixões ou aterros sanitários, né? E lá nos lixões, são depósitos a céu aberto que ficam afastados da cidade. Infelizmente, esse tipo de tratamento de lixo, ele não é o adequado, porque ele fica a céu aberto, ele não é separado, ele contamina o solo, a água e o ar. Já os aterros sanitários, antes de chegar até o local, o lixo é separado, é reaproveitado, aquilo que é possível ser reaproveitado. E aquilo que não dá para ser queimado, ele é enterrado, né? O terreno é preparado e o lixo é enterrado de maneira adequada, evitando danos à saúde das pessoas e à natureza. Aqui tem exemplo de alguns aterros sanitários. Aqui é um lixão sem tratamento do lixo, aqui é um aterro de tratamento do lixo, né? Então, o pó, por exemplo, as cinzas do lixo que é queimado, também é jogado aí nesse aterro, ok? Aí temos as atividades que nós já fizemos, né? Tem uma pessoa ali jogando lixo, o outro tá ensinando a separar corretamente. Nos nossos bairros são feitos a coleta do lixo de forma adequada? São, né? Aqui no Japão tudo é muito bem organizado nesse sentido. Então, o lixo que é meu, é seu, é de todos nós. Lembra dos cinco R's, né? Reciclar, reutilizar, reaproveitar, repensar. E aqui tá falando sobre isso, né? A melhor alternativa para a redução do lixo é a diminuição do consumo. Se a gente compra menos, as indústrias produzem menos. O comércio vende menos e o resultado de tudo isso é menos lixo também. Você estaria disposto a comprar menos para o bem do ambiente? É hora de refletirmos sobre isso. Enquanto nos conscientizarmos em relação ao R de redução, podemos agir com o R de reutilização e o R de reciclagem. Reutilizar significa dar novo uso a algo que seria jogado fora. Enquanto reciclar é encaminhar indústrias materiais que podem ser transformados em novos produtos. Papel dá para ser reaproveitado? Sim. Vidro, lata, madeira, né? O único lixo que não dá para ser reaproveitado é o resto de comida, né? Alguns papéis muito sujos que têm que ser queimados. Eu posso até dizer que o resto de comida também dá para ser aproveitado, né? Como? Adubo. Adubo orgânico para as plantas, ele também pode ser usado assim, dessa forma. Mas como a gente mora em apartamento, é difícil, né? Fazer adubo assim. Mas para quem mora no campo, usa o resto de comida, de alimentos, né? Como adubo natural para as plantas e elas agradecem, né? E aqui nós temos outros exercícios. Já a energia elétrica. No Brasil, a energia elétrica é produzida pela água. Aqui no Japão, também é produzida pela água, mas também tem as opções de energia eólica, que é a energia que vem do vento, né? Que move aquelas hélices. Também tem a energia nuclear, que são grandes bobinas, né? Que usam para fazer a energia. É uma energia limpa, porém é uma energia perigosa, porque nós já tivemos exemplo disso em Fukushima, né? Da radiação que escapou. Nós também temos a energia do sol, da luz do sol, que também é uma ótima fonte de energia, né? A energia elétrica possibilita a iluminação, não apenas das ruas, mas também das residências e dos diversos tipos de estabelecimentos, né? Comercial, de serviço e industrial. Além de espaço como parques e praças, a energia elétrica também torna possível o funcionamento de vários equipamentos, como aparelhos de televisão, refrigeradores, chuveiros, máquinas de lavar e outros objetos. Antes da invenção da energia elétrica, como que as pessoas faziam? Tochas, né? Fogo, vela, lamparina. E as pessoas acabavam indo dormir cedo também, por causa da escuridão, né? Então, usavam a energia desses tipos de materiais, né? Que queimam, mas uma hora acaba, né? Então, eles tinham que economizar também. No Brasil, a maior parte da energia elétrica produzida, obtida por meio da força da água, das hidrelétricas, né? Nós falamos bastante disso também nas nossas aulas. Infelizmente, muitas pessoas ainda, tanto no Brasil quanto no mundo todo, não têm energia elétrica, né? Assim como a água tratada, muitas pessoas também não têm energia elétrica em casa. Outro serviço público é a educação e saúde. Educação são escolas, né? Tanto públicas quanto privadas, particulares. E saúde são os hospitais, as clínicas, né? Que cuidam da nossa saúde. Onde a gente tá doente, onde a gente vai procurar ajuda, né? Então, muitas cidades precisam ter hospitais públicos. E tem hospitais particulares também. Os públicos são, do governo, pagos com os impostos que nós, né? Moradores, pagamos, né? Através do quê? De tudo que compramos, do imposto que a gente tem que lá na prefeitura pagar também. E outro serviço público é cultura e lazer. Atividades culturais de recreação e de lazer podem ser realizados em espaços públicos, como praças, parques, teatros, museus, bibliotecas e centros esportivos. Esses serviços são muito importantes para a qualidade de vida das pessoas que moram ali, né? Lembra que nós falamos em ciências da cuidar da mente, né? De cuidar do bem-estar da nossa mente? Então, isso tá ligado à cultura e lazer. Os hospitais cuidam da nossa saúde do corpo. Por exemplo, o lazer, a cultura, nos ajuda a ter saúde mental, né? Então, nós precisamos ter esses momentos de relaxamento, de distração, de diversão, de ter os amigos pra brincar, pra gente ter saúde mental, né? Aqui tem alguns exemplos de cultura e lazer, né? Teatro é cultura, escolas é educação, postos de saúde é saúde, parques e praças é cultura e lazer. Isso tudo faz parte dos serviços públicos que as cidades devem ter. Se na cidade onde você já morou, que você conhece, tá faltando algum tipo desse serviço público, tem que reclamar com o prefeito e o vereador, ok, pessoal? Isso é um dever dos governantes, né? E nós, cidadãos, precisamos correr atrás dos nossos direitos. Aqui tá falando, ó, você sabia? Além dos serviços públicos, o comércio caracteriza atividades de movimentação do bairro. Você já percebeu que durante o dia os bairros apresentam mudanças, né? Ora estão mais agitados, ora mais tranquilos. Durante o dia há mais pessoas circulando pelas ruas, trânsito de veículos e estabelecimentos abertos. Isso tanto no Japão quanto no Brasil, né? Mas a impressão que dá é que aqui no Japão é muito mais silencioso que no Brasil, né? Lá no Brasil é tudo muito mais movimentado. A rua 15 de novembro, em Curitiba, Paraná, tem grande circulação de pessoas durante o dia. O comércio atrai muitas pessoas, mas à noite quando as lojas fecham, esse movimento diminui bastante. Isso não é só lá em Curitiba não, tá? Em outras cidades também. Aqui no Japão também tem esse tipo de comportamento, né? Então aqui nós fizemos as atividades que expressam tudo isso que nós estudamos. E na última página aí da apostila, nós temos uma definição rápida do que são os serviços públicos, exemplos de serviços públicos, né? Os serviços públicos são importantes para o quê? Para o bem-estar da população, para que ela possa ter uma vida melhor, né pessoal? A água é o principal recurso natural presente nesses serviços. Então essa aqui é uma atividade de revisão que tá lá na sua apostila, no final da apostila. Então use essas atividades que nós já fizemos para estudar também os conteúdos até estudados aqui. Tudo bem? Aqui nós temos, né? O material de apoio, lembra que nós falamos aqui, né? Da água que é usada para a fabricação de produtos, né? Um quilo de carne, 15.415 litros, né? Como assim? Desde o nascimento do bebê, né? Do bezerrinho, até o abate lá no frigorífico, até chegar lá no comércio, no açougue, até chegar na sua casa. Então gastou 15 mil litros, olha, é muito litro, hein? De água. Um tomatinho, 13 litros. Um quilo de arroz, 2.497 litros. Uma camiseta, 2.495 litros. Um carro grande, 400 mil litros. Uma folha de papel, uma folha de papel, 10 litros. Um computador, 1.500 litros. Uma calça, 10 mil litros. Uma barra de chocolate, 1.700 litros. E aquele hambúrguer delicioso, 2.400 litros. Olha aí a água virtual, né? Então precisamos economizar, não consumir exageradamente, não comprar aquilo que nós não precisamos, somente por impulso, né? Muito brinquedo, muita comida, muito qualquer coisa que não precisa, né, pessoal? Então a gente precisa ter consciência, né? Ser consumidores conscientes. Então, em sala de aula a gente vai falar mais um pouquinho desses temas aí. Mas estudem bastante, vejam o vídeo, olhem a apostila. Qualquer dúvida eu estou lá na escola para ajudá-los, ok? A gente se vê na próxima aula. Um abraço para vocês. Tchau! Tchau!